Na Arena Unibh, o Corinthians, pra sabemos aí quais serão os adversários de São Paulo e o vencedor de hoje. A partir de agora, tem vaga sendo disputada nas semifinais da Copa Super 8 na Cultura. Tá demais esse time de Franca. Vamos observar esse ataque do Bauru aqui, ó. Passe para o Fuzaro. O Fuzaro no Florent abrindo o placar para o Dragão. Pra você. Vamos ver agora o passe para o Lucas Mariano. Passe do Jonathan Luz. Bola roubada pelo Alex. Sobrou com o Lucas Mariano. No tapinha, abrindo o placar para o Franca aí, Kaique. Jonathan Luz, devolve a bola pro Lucas. Valeu, Lucas Dias. Solta a bola aqui no David Jackson. Abriu na esquina. Jorginho, tem espaço. Tem bola de três. Shazam. Primeiro Shazam do jogo. Primeira bola de três. Jamerson deu muito espaço pra ele. Prefiro não sair e guardar o garrafão. O Jorginho já guarda a primeira de três. Olha o Machuca aí. Vem bola de fora. Shazam. Primeiro Shazam do Bauru também. Com o argentino, Machuca. Olha o Jonathan Luz aí. Bola aberta no Lucas Mariano. Vem bola de fora. Perimetral, chute. Shazam. Teve falta de ataque também ali, né? Aí o Fusaro vai encarar o Jorginho, ó. Tenta e entra na área pintada. Bola aberta pro Machuca. Vem bola de fora. Ah, mais um Shazam, hein? Essa boa jogada do Fusaro, né? Fusaro jogando num contra um com o Jorginho. E a bola vindo lá dentro e vindo pra fora chutar. O melhor chute de três quando essa bola vem de dentro pra fora. Jogada essa agora do Lucas Dias. Pediu falta. Arbitragem não marcou. Vem Sérgio Franca de novo. Cinco minutos e meio. Olha o Jorginho mostrando a habilidade que tem. Bola aberta com o Jonathan Luz. Vem bola de fora. Shazam! E passa aqui para o Jemerson tentando encarar o Jonathan Luz. Jemerson gira e chuta. Tá lá mais dois pontos. Mais dois pontos aí para o Bauru Basquete. A galope vem Sérgio Franca. Jorginho, Lucas Mariano. Lucas Mariano passa aí pro Lucas Dias. Bola pro Jorginho. Os piratas. Jorginho de Paula. Lucas Mariano. No bate-bola encarando o Alex o brabo, hein? Olha que duelo. Olha que duelo. E o Lucas Mariano ganhou. É, o Lucas Mariano consegue os pontos. Bola. Aí tentou fazer com as duas mãos e acabou errando. Olha o Fuzaro. Abriu espaço para tentar o chute. Vai encarar o Lucas Mariano da cabeça do círculo central. É ótimo, né? Cabeça do Garrafão. Ele coloca lá dentro. Pra quem não rouba o Timon, né? Cabeça do círculo central. Cabeça do Garrafão. Mais dois pontos aí para o Bauru. Com o Fuzaro. Mais uma bola de fora. Ah! Shazam! Mais uma do Lucas Mariano. O Fuzaro recebeu aqui o Alex. E agora vai tentar encarar. Vai tentar no jogo físico. Pediu falta mais arbitragem. Manda seguindo mais dois pontos do Alex Garcia, o brabo. O Fuzaro. Se mexeu ali o Jamerson. Só o Jamerson que ficou, né? Holt está aqui do lado esquerdo. Olha o Fuzaro. Encarou bonito. E coloca lá dentro mais dois pontos. Jogo único, hein, meus amigos? Vale vaga na semifinal. Para ver quem vai enfrentar. Minas ou Corinthians. Que se enfrentam na segunda-feira. David Jackson. Shazam! Mais três aí para o César e Frank. O todo vibrou ali no cantinho, ó. E esse aí também é rápido, hein? O Bright também é outro cara que olha. Tentou limpar aí para o chute de dois pontos. Mais dois pontos aí para zerar o primeiro período, hein? Um só para fechar. E DJ, lá em cima, mais dois pontos. Mais dois pontos para o César e Frank. Eu pensei lá, rapaz. Vamos que vamos, hein? Lá vem o Bauru com o Fuzaro. Mais dois pontos para ele. A falta... O Bright estava chegando ali para roubar essa bola, rapaz. O Zaro. Mas o Lucas Dias percebeu que ele estava na visão periférica percebendo o Bright chegar. E tem Shazam do Bright aí. Todo mundo que viajou, todo mundo que veio no busão. Está em quadra. Bright encarando a marcação do Jorginho. Vem bola de fora. Mais uma bola de fora. Mais um Shazam do Bright. Espera aí. César e Franka, Jorginho, Reynand, Jonathan, Lucas Dias e Márcio. A equipe do Bauru já já desconfirma. Olha aí o Lucas Dias. Mais dois pontos. Mais dois aí para o Lucas Dias. E o César e Franka mantém aí seis pontos de vantagem. O atual campeão. E o campeão garante vaga na BCLA do ano que vem. Olha aí a bola do Lucas Dias. Com mais um Shazam. E tem mais tempo aí. Mais time out. Fazendo referência aí à cidade de Franka que é a capital do sapato. E lá vem o Bauru. Vem com mais um ataque. Mais dois pontos. Mais dois pontos do Rolte. Com o Jameli. E também com o Felipe Nabarro. Vamos juntos agora com o basquete. Lá vem bola com o Lucas Mariano. Jogou para fora o Jefferson. Jefferson. Shazam. Estourando. Não teve sucesso. Ih. Ah, não caiu. Oh, que isso. Edu Marília. Rapaz, até sem querer. A bola cai, hein, meu. Mais dois para o César e Franka. Bauru vencer o jogo ou seria ou em Minas ou no Corinthians. Os dois têm mais vantagens na equipe do Bauru. Bauru foi o oitavo colocado. Minas e Corinthians quarto e quinto. Bola para o Lucas Mariano. Bem que vem a equipe do César e Franka. Lucas Mariano. Bola fora. Bola aqui fora para o Jorginho. Shazam. Mais um Shazam. Mais uma bola de fora. Vai fazer um malabares aí com a bola de basquete. Olha o Fuzaro. Está se mexendo aqui. Recebeu. Está sozinho o Fuzaro. Mais dois pontos. Cultura. O Jorginho perdeu. E agora vem contra-ataque a Galope. Vem Fuzaro. Quero ver encarar o David Jackson. Fuzaro. Mais dois pontos. Mais dois. E a diferença caiu para 10. Bola. Você escuta o batido da bola aí, ó. Você escuta o que caro da bola. Jorginho vai lá em cima. Mais dois pontos. Mais dois pontos para o César e Franka. Vai ter que chutar no meio aí. Johnny Machuca. De trás e manda a seguir. Ele agora vem contra-ataque a Galope. Vem Bauru. Fuzaro. Matiuca. Anderson Rodrigues. Começa o fechado. E tocaça do Jorginho. Do Anderson Rodrigues, mas foi marcado só o topo. Olha o Alex deixou todo mundo no chão. Alex, o brabo. Mais dois pontos. E mais. E Jorginho. Pegou mais rápido aí que a galera dos aplicativos, hein. Fuzaro. Fuzaro. Vai lá dentro. Comércio. Fechado. Esse toco aí foi meio que sem querer do Lucas Dias. No tempo, né. Só dois pontos aí para a equipe Bauru. 2 a 0. Em quase quatro minutos do jogo. Fez um time aí. Agora é que Bauru canteando. Outra vez. Pontoando outra vez. Perdão. Silvio Brás está ligado também com a gente, hein. Participando na hashtag Super8 na cultura. Siga com a gente. E lá vem o Sérgio Franca para mais dois pontos. Vamos que vamos, hein. Olha aí o Bauru. Bela. Ih. Ah, caiu, rapaz. Não teve enterrada, mas... Me parecia que ele ia para a enterrada, mas percebeu o jogador ali chegando. Não era o Jorginho dessa vez, era o David Jackson. Essa câmera aí é para você ter uma ideia da nossa visão quando a gente está no ginásio fazendo o jogo. Olha o Lucas Mariano aí, ó. Que assistência do Lucas Mariano, hein. Lá em cima, mais dois pontos. O Jorginho. Do Paulistão. E o Anderson Rodrigues pede o fato e não houve nada. E agora vem Sérgio Franca. Se cair mais um, o Guerrinha vai parar o jogo, hein. Shazam. Cadenceado. Olha esse ângulo aí que eu falei, ó. Para você se sentir do lado da quadra. Olha o passo do Lucas Mariano lá dentro. Lucas Dias. O Jorginho. Que isso? Time out. No duelo com o Jorginho. Alex deu para o Felipe. Felipe devolveu no... E aí quase virou uma brincadeira de batata quente. Felipe. No floater mais dois pontos para o Bauru. Diga aí, Kaique. Ele é muito louco, cara. O Bright é o... Olha, é um dos melhores. Olha aí a bola do Jorginho. Shazam. Mais três aí com o Sérgio Franca. Vamos ver o nosso... O nosso Larry Taylor aí, ó. Tentando fazer fila. Dois pontos já faltam, hein, rapaz. Jogadaça do Larry Taylor. Diga lá, Kaique. Vamos ver a bola. Melhoras para o Jonathan Luz, né. Então é isso. Vamos nessa então com o Sérgio Franca. Jorginho virando o jogo no Reynan. Reynan com mais um tiro perimetral. Que calibre. Mais três aí para o Sérgio Franca. Olha aí, que moral, hein, Virão. É, tu vai vendo aí. Cabela do Bright com o Larry Taylor. Mais dois pontos. Mais dois aí do alienígena Larry Taylor. O segundo do Márcio. E aí sobrou com o Reynan. David Jackson. Ó, o David Jackson chamou para dançar o Anderson Rodrigues, hein. Que balançada nele, hein. Tirou aquele... Ô, Lerda, torcida. Mais dois pontos aí do Sérgio Franca, hein. Valendo para o campeão a vaga na BCLA da próxima temporada. A gente vê aí, ó. Jorginho, David Jackson, Reynan, Lucas Mariano e Márcio. É o quinteto do Sérgio Franca. Que bolaça do Bright. E vai ser com esses jogadores do lado aí. Com o Lucas Mariano, com o Jorginho, com o David Jackson, com o Lucas Dias. Vai ser um cara que vai acrescentar demais aqui. Mais um chazam aí do Jorginho. É o Sérgio Franca que com a vitória contra o Rio Claro. Somada a partida do título do ano passado contra o Flamengo. Deixa eu ver mais uma bola de dois aí do Márcio. Mais dois pontos para o Franca. Rebote Lucas Mariano de Gadasso, hein. Lucas Dias. Mais um rebote importante para o Sérgio Franca. E é nessa imagem que você vê aí o Pedro Con, como eu falei, com o azul predominante nas arquibancadas. Bola de fora do Lucas Dias. Chazam! Mais um chazam. Mais uma bola de três do Sérgio. Do Manchester United, de Casemiro, de Anthony, contra o Barcelona, de Lewandowski. Já vem o Lucas Dias. Vai em cima. Olha o tapinha aí. Que beleza, hein. É, tem tapinha do Zul Junior. Por cima do Brat. O Brat é pequeno, claro. O Junior também não é tão grande. É isso aí. Nas imagens da equipe comandada pelo Alain Sampaio. Com o som aí com o Valdemar. Toda a equipe aí com o Sr. Jorge, o homem do sapato branco. Olha que bola de três, hein. Tudo para mim aqui, hein. Vai vendo aí. Essa equipe fantástica. Olha o comércio fechado. Quem disse que o Brat não dá toco, hein. Toco do Brat. Você não pode piscar na frente do Brat. Ó. O Brat surgiu do nada, hein. Lucas Mariano. Tem bola de fora. Bate no ar e não cai. Olha quem tá com a bola. Olha quem tá com a bola. É o Brat. Vai lá dentro, Brat. Mais dois pontos. Limpando a defesa. É o... Muito mais rápido. Brat limpando a defesa. Vai vendo aí como é que são as coisas. César de Franca tá indo, hein. Por enquanto, César de Franca vai garantindo vaga. Na semifinal da Copa Super 8. 20 pontos de vantagem. E a torcida tá gritando. Olha. Jorginho. Mais dois pontos. A equipe de Bauru não conseguiu aproveitar. Franca conseguiu segurar o seu mau momento. Claro que marcou bem. Não permitiu o Bauru encostar no jogo. Mas o Bauru perdeu essa chance naquele momento ali. E Franca também não conseguia pontuar. Olha o Natan. Olha o Natan. Olha o Natan. Natan Mariano. É o Natan Mariano pontuando, hein. Franca está indo pra semifinal e vai receber Minas ou Corinthians na próxima quarta-feira. E se for pra final, o final será no Pedro Bacão, hein. Franca tem aí a melhor campanha do primeiro turno. Olha o Natan de novo, ó. Olha o Natan de novo, ó. Comércio fechado. Tomou um toco do Felipe. É, tomou um toco do Felipe, hein. Johnny Machuca. Bola aberta do lado esquerdo. Vem com ele, Larry Taylor. Mate no aro e não cai. E o rebote fica nas mãos do Edu Marília. E é isso, meus amigos. O São Paulo venceu o Pinheiros. E o SESI Franca venceu o Bauru. E também é mais um classificado para as semifinais da Copa Super 8. Amanhã tem Flamengo e Paulistão. No sexta-feira tem Minas e Corinthians. E na quarta-feira, as duas semifinais. Olha aí. A festa é do SESI Franca. Segundo classificado.